Vamos lá, Fabiola, Roberta Miranda fez uma revelação sobre a vida amorosa dela. Todos querem saber sobre a vida amorosa da Roberta Miranda. Quem? Quem? Quem não quer saber sobre a vida amorosa da Roberta Miranda? Você quer saber? Muito! O que você tem pra contar sobre a vida amorosa da Roberta Miranda? Ah, ela contou que levou chifre atrás de chifre. A Robertinha. É, mas também coloquei muitos. Ela levou e deu chifre. Deu e levou chifre. Eu chorei lágrimas de sangue pra chegar aqui. O que ela falou? Chorei lágrimas de sangue pra chegar aqui. Hoje eu sou louca por mim. E falou assim que... Aí perguntava se ela tá solteira? Ela falou assim que não. Que ela tem um relacionamento turbulento em montanha-russa há um tempo. Deve ser aquele relacionamento, vai e vem, vai e vem. Eita! E aí, mas ele falou que... Olha que levou chifre essa aí, hein? Mas ela deu também? Falou que deu também. Ah, então... É chubo trocado! É chubo trocado, né? Ela levou gai, né? Levou muita gai, coitada. Você já levou gai, Fabiola? Que eu saiba... Não. É mentira! Que eu saiba. Não descobri. E já deu troco ou não? É mentira! Então, mas uma vez eu desconfiei, mas já faz tempo, não é? Epa! Aí eu já dei o troco antes, para. Olha! Não! Que eu saiba não, mas você já é o troco. Aí uma vez eu desconfiei, aí dei o troco, você sabe... Ué! Vai! Ô, garoto! Vai! Vai! Não, é desse lado. Agora você aprendeu, né? Foi aquele som pra eu pensar que eu tô tocando. Olha os gaiudos dela! Vai! Vai tudo! Pra mim ninguém foi. Vai botar os gaiudos! Olha esse som! Vai, Judite, você sabe, vai! Pra Judite, você se coloca. Você vai morrer sem ar, para! Andou bem, a Judite sabe. Ah, não consegue! Segura aqui. A Judite sabe todas essas coisas. Não consegue ou não? A tabuada do 3, você perguntava pra Judite, ela não sabe. Errou! 3x3! Vamos lá!